Olá, família! Como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, vou pedir a ajuda de vocês para baterem a meta dos mil likes. Assim vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Olha só, a primeira informação é sobre Steven Plaza, jogador de 23 anos de idade que pertence ao Real Valladolid e estaria sendo cogitado no Cruzeiro. Renato, de onde é que surgiu essa informação? Olha só, segundo o Metro Equador, além do interesse do Albacete da Espanha, também apontam a possibilidade dele ser reforço do Cruzeiro no mês que vem. Lembrando a vocês que restam três semanas para a abertura da janela de transferências. Muitas movimentações de mercado vão acontecer. Mas Renato, esse Steven Plaza não é aquele mesmo que foi falado no início do ano quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Sim, você tem uma memória boa. Steven Plaza já foi falado no Cruzeiro no início da temporada. Porém, naquela época, foi falado lá fora que Steven Plaza preferiu jogar no Independiente Del Valle. Uma equipe que disputa a Copa Libertadores da América. Mas por lá, o Steven Plaza teve uma péssima temporada. E não é a primeira péssima temporada do jogador de 23 anos de idade. Vou explicar um pouco a história dele para vocês. Era uma grande promessa do Independiente Del Valle. Ali na temporada de 2018, ele começou o ano fazendo 22 jogos e 7 gols marcados. E acabou sendo contratado pelo Real Valladolid. Onde na primeira temporada ele fez apenas 2 jogos. Depois foi rebaixado a equipe B do Real Valladolid. Fez 10 jogos e 1 gol. E depois se transferiu para o Transapor da Turquia. Onde ele fez apenas 3 partidas em 2021. Na mesma temporada de 2021, jogador se transferiu para o Independiente Del Valle. Time que revelou ele para o cenário mundial. Ele fez 5 jogos na temporada de 2021 pelo Del Valle e 3 pelo Transapor. Só para lembrar vocês. Na atual temporada de 2022, ele foi cogitado no Cruzeiro. No início do ano. Porém, o jogador preferiu ir para o Independiente Del Valle. Pelo menos é o que a mídia de fora fala sobre esta possibilidade. Naquela época, o Cruzeiro poderia sim precisar de um jogador para a beirada do campo. Agora, na atual temporada, no ano todo, ele fez apenas 4 jogos. Nenhum gol e nenhuma assistência. Renato, te agrada a contratação do Steven Plaza? Sinceramente, galera, não vejo nada demais no jogador. Era aquela promessa que o Real Valladolid investiu uma grana pesada para contratá-lo. E que nunca conseguiu de novo ter um retorno. Não foi bem no Real Valladolid. Não foi bem na Turquia. Voltou para o Equador. Não foi bem. A gente não sabe o que aconteceu com aquela grande promessa que era esperado tanto do Steven Plaza. Jogador de 23 anos de idade. Por isso, eu pularia fora. Eu não faria este investimento. Seria o primeiro intercâmbio entre Cruzeiro e Valladolid. Mas, na minha humilde opinião, eu pularia fora. Não contrataria o Steven Plaza. Mas a minha opinião não importa. A opinião que importa é a de vocês aí de casa. Pergunta a todos. Gostariam ou não desta contratação? Vocês acham que o Cruzeiro pode ir no mercado atrás de um jogador de mais qualidade? Ou o Steven Plaza está de excelente tamanho para um campeonato brasileiro Série B? Sei de casa. Já vai se acostumando. Porque hoje só tem notícia boa. E olha só. A próxima notícia que eu vou trazer para vocês foi divulgada pelo jornalista Guilherme Pio. E também Emerson Passieri, da Rádio Tatiaia. Eles foram os primeiros a divulgarem esta informação. E olha só. Prefeitura de Betim entrega carta de intenção sobre estágio ao Cruzeiro. Ou seja, já tem a carta com os valores, detalhes, duração de quanto tempo vai demorar, valor que o Cruzeiro vai receber, quem vai ser o investidor. É uma carta totalmente secreta. E olha só. O Clube Celeste deve enviar uma resposta sobre o convite de Medioli até o fim de semana. É uma informação divulgada pelo jornalista Guilherme Pio e Emerson Passieri. Ou seja, nesta semana o Cruzeiro vai realmente avaliar se vale a pena continuar estudando esta possibilidade, se vai levar à frente este projeto ou se vai recuar. Quer dizer que nesta semana o Cruzeiro já assina e começa a construção do estágio? Não necessariamente. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. É uma coisa ali que precisa de mais tempo para ser analisada. Mas com esta resposta desta carta mostra que o Cruzeiro tem interesse, que o projeto pode se levar a sério e que eles podem ter um tempo maior para esperar se o Cruzeiro vai aceitar ou não. Lembrando que o Cruzeiro deve conversar com o Mineirão, deve conversar com o governo de Minas Gerais para tentar assumir primeiro a administração do Mineirão. Se conseguir rescindir o contrato da Minas Arena com o Mineirão, ok. Eles ficam. E eu não estou falando nem nesta temporada. Se conseguir lá em 2023, 2024, rescindir este contrato e ele vir para o Cruzeiro, aí sim seria uma possibilidade muito bacana de continuar no Mineirão. Se isso não acontecer, o estádio de Betim deve ser levado de forma muito séria pela diretoria do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar, porque segundo o pessoal da Rádio Tatiaia, nós teremos novidades sobre o estádio ainda esta semana. Novidades que com certeza vão deixar a torcida do Cruzeiro muito feliz. Não importa a decisão do Cruzeiro, se vai ser Betim ou Mineirão, vão escolher o melhor para o Cruzeiro. Se eles escolherem o Mineirão, é porque vai ter uma mudança muito radical, muito positiva para nós. Se escolherem Betim, é porque vai dar uma grana. Não importa a escolha do Cruzeiro, com certeza vai ter muito benefício para nós. Neste final de semana, a galera do Blog da Raposa, que é um blog que está ganhando credibilidade com a torcida do Cruzeiro, trouxe a informação de que o meu campista Jean Carlos do Náutico teria sido oferecido. Galera, gostaria de ressaltar para vocês. Tem um pessoal que criticou muito o Blog da Raposa, por quê? Porque não soube fazer uma interpretação das suas palavras. Ele falou que tinha negociação? Ele falou que o cara estava vindo? Não. Ele falou que o jogador foi oferecido. E ele confirmou isso com o próprio empresário do jogador. Então, antes de fazer as críticas ao Blog da Raposa, você tem que saber interpretar um texto, porque ele não fala que o Atlético está vindo. Olha só, o Meijão Carlos, de 30 anos, do Náutico, foi oferecido ao Cruzeiro. Informação apurada pelo Blog da Raposa junto ao empresário dele, que é o Nilson Moura. Ele não está falando que o cara está vindo, ele está pegando as palavras do empresário e do jogador e passando para a gente, repetindo a informação. É uma informação muito boa, muito bem trabalhada pelo Blog da Raposa. Percebi que ele recebeu diversas críticas. Primeiro ponto, que o Jean Carlos não vai vir para o Cruzeiro. Ele já completou os sete jogos. Para falar a verdade, ele já tem 13 jogos durante este campeonato brasileiro. é titular absoluto do Náutico. Segundo ponto, para o Jean Carlos não vir para o Cruzeiro. O Náutico cobra valores absurdos por um jogador de 30 anos de idade que está jogando a Série B. Como assim, Renato? Valores absurdos? Ele pede 3, 4, 5 milhões de reais. Um valor que o Cruzeiro nunca vai pagar pelo Jean Carlos. Você acharia um bom reforço? Sem dúvidas alguma. Só para você ter ideia, Jean Carlos já vende três boas temporadas pelo Náutico. Na temporada de 2020, ele fez 49 jogos, 13 gols e 8 assistências. Na temporada de 2021, ele fez 45 jogos, 13 gols e 12 assistências. E na atual temporada, ele tem 29 jogos, 7 gols e 2 assistências. É como eu falei para vocês. Tem que saber interpretar o texto. E o Blog da Raposa foi tão criticado que depois ele fez uma publicação falando assim, olha só galera, Conversei com o empresário do jogador e ele falou que o nome do Jean Carlos tinha sido oferecido para o Cruzeiro para o próximo ano. Ou seja, no próximo ano, talvez a gente possa analisar essa possibilidade de contratar o Jean Carlos. A gente pode ter uma condição financeira melhor. Não acredito que o Cruzeiro nem se subir para a Série A vai pagar 3, 4 milhões de reais pelo Jean Carlos. Mesmo assim, ele é um bom jogador que poderia agregar. Mas é como o pessoal do Blog falou, ele foi oferecido. Não há nenhum tipo de negociação. E quem confirmou isso foi o próprio empresário do atleta. Olha só família, gostaria de compartilhar com vocês aí de casa uma notícia que me chamou bastante atenção. Ou melhor, duas notícias sobre dois jogadores que passaram pela Toca da Raposa, que foram revelados na Toca da Raposa e que estavam um tempo parado. E que agora vão voltar a atuar. Na minha opinião, são notícias excelentes porque torço pelo futuro desses atletas que foram profissionais com o Cruzeiro no tempo que as tiveram por aqui. Um deles, por exemplo, está livre no mercado desde fevereiro, março, por aí. Desde que o Ronaldo chegou no Cruzeiro e teve aquele monte de saída. Um desses jogadores se chama Arthur. Atleta que pertencia ao Cruzeiro na temporada passada. Foi emprestado para o Ferroviária. Foi emprestado também para o Brasil de Pelotas. Um jogador que eu gostaria que tivesse oportunidades no Cruzeiro. Na minha humilde opinião, se hoje, hoje, o Arthur estivesse na Toca da Raposa, ele estaria sendo utilizado pelo nosso treinador, Paulo Petsolano. E a informação que eu vou trazer para vocês é de que o zagueiro Arthur acertou a sua ida para o Goiás, time que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro. Olha, eu tenho que admitir que foi uma grande surpresa. Por quê? Se você pega o histórico do Arthur, ele jogou pelo Cruzeiro, América, Brasil de Pelotas e Ferroviária. A última equipe dele foi o Ferroviária, que não continuou com o jogador, mesmo ele sendo titular. Acho que o Ferroviária não tinha condições de arcar com os vencimentos do Arthur. E agora a gente esperava que ele conseguisse, sim, uma oportunidade na segunda, na terceira divisão. Agora o jogador passou na primeira divisão para jogar no Goiás. Arthur, meus parabéns. Muito feliz pelo teu sucesso. Torço demais para você. Tem 23 anos de idade. É como eu falei, quando ele teve oportunidades no Cruzeiro, ele nunca deixou a desejar. É um garoto do bem. É um garoto que sempre nos ajudou quando foi necessário. E agora eu desejo toda sorte do mundo para você no Goiás. É um atleta que estava há bastante tempo parado. E o outro jogador que eu gostaria de compartilhar com vocês é o goleiro Lucas França, que se despediu do Cruzeiro no mês de fevereiro. Lucas França fez um vídeo emocionante, agradecendo a todos, sempre mostrando gratidão a tudo que o Cruzeiro fez por ele na sua carreira. É um cara que sempre foi o reserva do Fábio, nunca teve grandes oportunidades. Quando começou a receber algumas oportunidades ali, não mostrou muita segurança. Lucas França fechou a sua ida para o Nacional da Madeira, lá de Portugal. Outro destino para o goleiro. Ele já passou pelo futebol português, vai voltar para Portugal. E é como eu falei sobre a situação do Arthur. É um jogador que estava livre, assim como o Lucas França. É um jogador que estava livre no mercado, precisando de oportunidade. E eu fiquei feliz demais que o Lucas França conseguiu seu retorno ao futebol europeu. Gostei demais e gostaria de compartilhar essa minha felicidade com vocês aí de casa. Desejo toda sorte do mundo para os ex-crias da Toca da Raposa.